E tem oito, processo 48.500, 21.70, 2013, 47, recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição S.A., em face do AI-1019 de 2013, lavrado pela S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização, que teve como objetivo verificar a conformidade dos índices de qualidade de teleatendimento para o ano de 2012, em relação às metas estabelecidas na Resolução Normativa 4.4 de 2010. O diretor-relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Mediante o auto de infração número 1019, que foi lavrado em 5 de agosto de 2013, a S.F.E. aplicou a SEB, distribuição, multa de R$ 594.347,10, decorrente da violação dos índices de qualidade de teleatendimento, o INS, o IAB e o ICO, no mês de agosto, setembro e dezembro de 2012, conforme disciplinado pela Resolução Normativa 414, de 2010. E a tabela 1 apresenta o resumo do auto de infração. Então, foi uma não conformidade, a N1, onde observou-se a transgressão do inciso 1 do artigo 6º, uma penalidade do grupo 3, que é o descumprimento dos limites dos indicadores de teleatendimento. Em 20 de maio de 2013, a SEB interpôs recursos quanto ao auto de infração, requerendo a reconsideração da pena. A concessionária não contestou o índice apurado pela fiscalização, porém sustentou que as transgressões ocorreram por causas alheias à sua vontade, caracterizando a tipicidade do evento, solicitando a aplicação da Resolução 516-2012. A distribuidora detalhou os dias e os horários em que foram registradas as chamadas que causaram as transgressões dos índices para demonstrar que tais transgressões deveriam ser expurgadas e não consideradas no cômputo dos índices. A SEB requereu a redução da multa para que, no cômputo de sanções administrativas recorríveis existentes nos últimos quatro anos, fossem consideradas apenas as penalidades atreladas à mesma natureza da infração, e solicitou também o expurgo do cálculo do faturamento anual de receita, tais como oriundas dos registros de passivos regulatórios, da disponibilidade da rede elétrica, dos encargos de capacidade emergencial e do serviço taxado, entre outros. Em juízo de reconsideração, a SFE manteve a penalidade aplicada à SEB e, instada a se manifestar, pelo parecer 47 de 11 de fevereiro deste ano, a Procuradoria-Geral da ANEL exarou o seu opinativo jurídico e a conclusão foi pelo indeferimento do pleito da SEB ao relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Andresa Nogueira de Souza dos Santos, representante da SEBD. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade por essa defesa. Em princípio... Não estou conseguindo passar. Em análise aos valores mensais dos índices INS, ABI e CO, apurados pela SEB e enviados à ANEL, foi apresentada a relação dos indicadores apurados, cumpridos e transgredidos relativos ao ano de 2012, como já apontuado pelo doutor André. O INS e o IAB foram ocorridos no mês de dezembro e o ICO nos meses de agosto, setembro e dezembro de 2012. Nesse próximo slide, demonstramos quais são as metas e os valores apurados pela SEB. E o nosso maior impacto foi referente ao mês de dezembro, devido ao dia 24. As não conformidades, já demonstro pelos artigos da resolução, quais são os limites e que nós realmente os descumprimos. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para demonstrar como as centrais, como o call center sofre, pelo impacto das faltas de energia, os períodos de descontinuidade, os horários da noite, que são os que têm mais impacto sobre a central. À época de 2012, o regramento era diferenciado, existia limite mínimo e máximo para o dia, e como durante o dia, na maioria das vezes, o quantitativo de chamados era bem inferior ao limite superior estipulado para o dia, quando os eventos das descontinuidades, da falta de energia ocorriam no período da noite, era praticamente inviável conseguir extrapolar o limite superior e transformar aquele dia para atípico. Essa é a situação do call center em relação a esse ano de 2012. Então, agosto, setembro, também demonstrando que, conforme os horários e os dias de descontinuidade, as chamadas perdidas por linha ocupada, as chamadas ocupadas, se refletem em relação a essas datas e horário. Mas o que eu gostaria mesmo de pontuar nessa defesa é o dia 24 de dezembro, de especial, para todas as famílias, véspera de Natal, e durante todo o dia nós não tivemos nenhum evento na nossa rede. Mas a partir das 19h10, infelizmente, cinco localidades de Brasília ficaram sem energia. Um impacto muito grande, sendo que nós recebemos, por chamadas ocupadas, 82.622 ligações. Inviável de atender. A nossa central, nós temos três troncos, são, no caso, 30 linhas, 90 linhas. E, para atender essa demanda de chamadas ocupadas, eu precisaria de ter pelo menos 49 troncos e cerca de 1.460 atendentes. Inviável também. Aqui, eu estou utilizando esse gráfico para demonstrar qual era o limite estipulado no dia, 24, o limite inferior previsto, que é a curva azul, e a curva verde, o limite superior previsto para o dia, conforme o regramento da época. Para esse dia, nós atendemos, teríamos que atender 4.664 chamadas, sendo que o mínimo era de 3.073 e o máximo de 5.638. Até a ocorrência, nós já tínhamos atendido 2.264 chamadas, que correspondia a um valor inferior ao limite mínimo do dia, porque estávamos dentro da normalidade dos nossos circuitos. Após o evento, que começou às 19h10 e, infelizmente, só terminou do dia 25 ao meio-dia, são cerca de 16 horas de descontinuidade, nós conseguimos ainda atender, num curto espaço de tempo de 4 horas e meia, ainda 2.500 chamadas, correspondendo às faltantes, ao valor total faltante, 75%. Ou seja, a central da SEB, nessa data, ela se esforçou, mostrou capacidade de atendimento, qualidade também, por uma quantidade reduzida, devido aos limites estabelecidos. A curva vermelha demonstra as chamadas que foram recebidas durante o dia. Desculpa, aqui o mouse está falhando. A curva vermelha representa todas as chamadas do dia e, a partir das 19h10, pode-se verificar como a curva foi demasiadamente elevada para os limites que foram estipulados para essa data. Inclusive, eu gostaria de ressaltar, não sei se vocês estão podendo ver, no rodapé da tabela, as previsões de quantitativos de chamada por intrahora. A partir das 18h, os quantitativos, que é a última linha, estariam reduzindo. Só que, com o evento, na verdade, na segunda linha, se demonstrou um acréscimo de 100% a 400% no quantitativo de chamadas por intrahora. Pode pular? Para mim? Opa, volta um. Mais um. Esse gráfico que eu coloquei na demonstração são de todas as segundas-feiras do mês de dezembro, onde demonstra que, no dia 24, devido ao evento da falta de energia a partir das 19h10, se tornou totalmente atípico ao que vinha nas outras segundas-feiras pelo mesmo regramento. As segundas-feiras eram de maior volume de chamadas e nós tivemos, para o dia 3, 10, 17 e 31, um volume bem abaixo do dia 24. Pode passar mais um, por favor? Aqui, nesse gráfico, é o planejamento do atendimento. A curva vermelha seria os limites estipulados do superior para a SEB atender para aquela data. A verde, o quantitativo de número de atendentes que correspondia à curva para aquele dia. E, no caso, todas as chamadas recebidas em azul, a partir das 19h, sofreu uma significante elevação, que está acima da parte da linha vermelha, correspondendo a mais de 100% de atendentes que eu teria que prever para um evento como esse. Diante disso, do exposto, pode passar, por favor? Eu também gostaria de demonstrar, pelo nosso relatório, que, até o horário das 19h, o nosso nível de serviço estava em 98,67, e, da meia-dia e 30 até esse horário, nós chegamos até 100% de nível de serviço. Índice de abandono só teve em duas intrahoras, ICO zero, e, a partir desse horário, o ICO foi elevadíssimo. E a demonstração da quantidade de chamadas por intrahora, que, infelizmente, era inevitável, não teríamos como atender. Pode passar mais um, por favor? Aí, a presunção de limite da SEB, a época, confirmando os dados que eu já citei anteriormente, nós, para o mês de dezembro, tivemos muita chuva, e a maioria dos nossos dias foram atípicos, somente sete dias foram atípicos. E o dia 24 foi pontuado para o ICO, para esse cálculo do ICO, resultou numa multa de 502 mil reais. somente por conta desse dia. Pode passar o próximo, por favor? Então, portanto, para que se tenha uma noção da situação vivenciada pelo calcente, em decorrência da mencionada interrupção, assevera-se que, para o atendimento satisfatório, as 82.622 chamadas, seriam necessários, em média, 1.461 atendentes e linhas, perfazendo uma necessidade de cerca de 49 troncos. Atualmente, a central dispõe de três troncos com 30 linhas, cada que são suficientes para o atendimento normal da demanda, que não foi o caso do dia 24. Próximo, por favor. Diante de todo o exposto, em face das razões abordadas nesta defesa oral, a SEB solicita que seja convertida a penalidade da não conformidade N1 e N2 de multa pela advertência, consoante os argumentos levantados, ou que seja refeito o cálculo segundo a argumentação, hora delineada, retirando a penalidade aplicada em relação ao ICO do dia 24 de dezembro, e vale ressaltar que essa quantidade de atendentes e troncos é economicamente inviável para a SEB, bem como que, tendo em vista que a multa aplicada seria mais justa, não seria mais justa para o desempenho que foi apresentado, que a central correspondeu. Obrigada. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 47 de 2014, opinando pelo conhecimento e desenvolvimento do recurso. Um ponto que merece destaque no parecer é que a resolução 516 de 2012, que definiu o dia crítico, ela possui natureza regulatória e não natureza sancionatória, ou seja, a resolução 516 de 2012 não criou ou agravou qualquer tipo infracional, não podendo assim retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Recepciona-se o recurso administrativo e se preenchido os pressupostos legais de sua admissibilidade. Srs. Diretores, trata-se do exame de recurso interposto pela SEB quanto ao autoinfração nº 1019 da fiscalização de eletricidade em razão de descumprimento dos indicadores de teleatendimento em agosto, setembro e dezembro de 2012. E a tabela 2, o que foi feito aqui na sustentação oral, ela apresenta os meses em que houve o descumprimento. Então, conforme colocada na sustentação oral, o ICO ocorreu em agosto, em setembro e em dezembro de 2012, e o INS e o IAB foram transgredidos no mês de dezembro de 2012. Quanto à alegação de que as transgressões ocorreram por causas alheias à vontade da concessionária, caracterizando a atipicidade do evento, esclarece-se que, nos termos da Resolução Normativa 414-2010, vigente à época, os registros observados em dia atípico não eram considerados para o cálculo do indicador mensal. Diante disso, a SFE esclareceu que, nos índices apurados, já estavam contemplados os expurgos previstos no regulamento. A Procuradoria da ANEL corroborou o entendimento da SFE ao afirmar que o parágrafo 4º da vergastada, que é a linguagem da Procuradoria, não é do relator, o parágrafo 4º da vergastada norma setorial não permite que os concessionários expurguem tal dia na aplicação da média ponderada para obtenção dos índices mensais, pois já foram considerados quando do envio dos índices à ANEL não havendo nenhum fundamento apto a conferir a autuada beneficiar-se em dobro, fecha aspas, para os dizeres da Procuradoria. A concessionária SEB alegou também que a violação dos indicadores de teleatendimento INS e AB foram ocasionadas pelo número de funcionários que se encaixavam com a quantidade de ligações em dias comuns, mas não em dias atípicos, mas vem investindo diuturnamente na maioria do serviço. A lega SEB que o desequilíbrio encontrado entre atendentes e ligações decorre de imperfeições da norma citando a nota técnica 20-2012 da SRC, a qual reconheceu que o cálculo da atipicidade diária merecia aperfeiçoamento e fundamentou a resolução normativa 516 de dezembro de 2012, que aprimorou a regulamentação do teleatendimento que estava disposta na 414-2010. O fato de a concessionária de distribuição estar investindo na melhoria do seu atendimento, senhores diretores, não elide a penalidade imposta em razão da prestação do serviço deficiente por sua central de atendimento ao consumidor que foi prestado em 2012. Isso porque todas as concessionárias são obrigadas nos termos da lei 8987, a lei das concessões, especificamente, parágrafos 1º e 2º do artigo 6º, adotarem na prestação do serviço tecnologia adequada e a empregar equipamentos e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade e cortesia na prestação do serviço aos usuários. Em relação à aplicação da resolução normativa 516 de 2012, a Procuradoria apontou, e no que se acompanha, que esta foi publicada no Diário Oficial da União em 27 de dezembro de 2012 e teve sua vigência determinada no artigo 12º, que está lá, expresso, a partir de 1º de maio de 2013 que valeriam as regras. E a Procuradoria afirmou que, abre aspas, em que pese a edição da nova resolução dispondo sobre o tema, o mesmo não tem o condão de amparar a atuada, pois tanto a fixação quanto a transgressão dos indicadores objeto da atuação ocorreram antes da alteração normativa promovida pela resolução 516. E sobre esse ponto, a Procuradoria acrescentou o que? No caso dos autos, o princípio da retroatividade da norma penal mais benigna não é aplicável, justamente porque a norma em questão, a 516, ela não, a 516 de 2012, ela não possui natureza punitiva. De start, o pleito de retroação da resolução 516 não tem amparo no princípio da retroatividade da lei mais benéfica, por se tratar de uma norma regulatória, devendo produzir efeitos apenas sobre o evento ocorrido a partir da sua entrada em vigor. Em relação à dosimetria, a SEB argumentou que na aplicação do artigo 15º da resolução 63, especificamente quanto ao cúmputo de sanções administrativas recorríveis existentes nos últimos quatro anos, a SEB deveria ter considerado apenas as penalidades atreladas à mesma natureza. Sobre trao ou alegação, verifica-se que a concessionária, aqui já é um entendimento também que está pacificado no colegiado, ela confundiu sanção administrativa recorríveis nos últimos quatro anos com reincidência. O parágrafo primeiro do artigo 16º da resolução 63 conceitua reincidência como a repetição da falta de igual natureza e o artigo 15 que trata das sanções recorríveis nos últimos quatro anos não estabelece que essas sejam da mesma natureza. Quanto à exclusão do cálculo do faturamento anual de receitas tais como oriundos do registro de passivo regulatório, da disponibilidade de rede elétrica e de encargos, a Procuradoria ressaltou que o parágrafo primeiro do artigo 14º da 63 escreveu claramente a definição de faturamento para basear a aplicação da multa o qual foi correta a aplicação para a fiscalização da ANEL. Assim, o recurso não apresentou senhores diretores comprovação objetiva ou configuração de situação que pudesse excluir a culpabilidade da recorrente pelas infrações constatadas pela fiscalização. Ademais, o teletendimento é o principal meio de acesso do consumidor à concessionária razão pela qual a irregularidade justifica a multa no montante aplicado. Passo ao dispositivo a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-002170-2013-47, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB em face do alto de infração 1019-2013, para no mérito negar provimento e manter a multa de 594.347,10 reais. Aqui só uma observação, senhores diretores, conforme os senhores puderam depender da sustentação oral e do voto, da fundamentação, o argumento empregado é basicamente que o dia em que houve a violação, aquele momento, é atípico. E o regulamento vigente na época, ou seja, durante o ano de 2012, o regulamento não previa o tratamento de dia atípico nesses casos. Isso foi uma evolução que veio a acontecer com a resolução 516, que foi de dezembro de 2012, que teria eficácia a partir de maio de 2013. Então, essa resolução 516, ela promoveu um aprimoramento e melhorou, digamos assim, o tratamento desses dias tidos como atípico. Mas, de novo, o artigo 12 da resolução 516, ele é claro e é textual quando diz que ela vale a partir de maio de 2013 e o período fiscalizado é o ano de 2012. Diferente de decisões que tomamos aqui, que retroagirmos a norma, aí é uma questão que eu me rendo integralmente à Procuradoria. Podemos retroagir quando se trata de punição. Quando é um instrumento regulatório, é da edição dele para frente, é esse o conceito que estamos empregando. Então, é o voto. em discussão. Eu também... Eu queria fazer uma colocação, até em função da apresentação da representante da sede. Porque, observando lá os gráficos dela, e ela falou que começou a partir das 19h do dia 24 o problema, vamos supor, de falta de energia em cinco localidades. E observei também em uma das tabelas que nesse horário ela tinha 30 atendentes. e ao longo da ocorrência toda, que foi até as 23h, só foi diminuindo o número de atendentes, chegando ao ponto de 12 atendentes. Ou seja, ela estava com um problema sério de muitas chamadas e mesmo assim a sede foi diminuindo a quantidade de atendentes, em vez de aumentar a quantidade de atendentes, ou pelo menos manter. Não tem jeito de ninguém sair do posto. E não o fez. Então, nem nisso foi diligente naquele momento. Eu acho que isso isso é um ponto importante de ser observado, o gráfico é bem claro, fiz daí. E eu concordo com o relator nesse aspecto que é a porta principal que hoje as distribuidoras oferecem aos consumidores para fazer qualquer tipo de reclamação. Sem o teleatenimento ele não tem como fazer nenhum tipo de reclamação e se mostrar que está sem energia que é um bem hoje de extrema importância. O meu comentário é nessa mesma direção. Eu até compreendo a Andresa que fez ela como responsável pelo Calcentro. Imagino que ela não deve ter ficado satisfeito com a falta de energia no dia 24 como todas as famílias como você falou um dia importante. Então, o melhor dos mundos é que não houvesse o problema de falta de energia. Claro, todos nós gostaríamos que o Calcentro ficasse ocioso o tempo todo. É sinal que não precisa reclamar porque o que importa é ter o serviço de boa qualidade. É claro que isso não é possível. Então, o Calcentro tem que realmente estar dimensionado. A gente até concorda tanto é que evoluiu o regulamento da questão do dia atípico. Mas naquela época que foi alcançada pela fiscalização ainda não tinha esse regramento. Então, não queremos também um super dimensionamento para ficar o tempo todo ocioso e só atendendo o pico. Então, esse é um grande dilema, mas certamente o consumidor merece ter um serviço no padrão contratado e se por alguma situação ele não teve esse serviço no padrão, ele tem que ter a porta de acesso à distribuidora. Como foi dito pelo Calcentro, essa é a porta. Então, se o consumidor já não tem o serviço do padrão contratado, portanto, já tem lá os de sabor de ter o problema com a energia elétrica, ainda tenta acessar a concessionária, não consegue, isso realmente, olhando a sua perspectiva do consumidor, é o pior dos mundos. O melhor é que nem precisasse acessar, mas se tentasse acessar, ele precisa ter sucesso nessa questão. Então, eu entendo, olhando para um processo mais interno, que realmente a responsável pelo Calcentro precisa repassar a parte dessa multa para a operação e manutenção, vamos assim chamar, porque é só pelo acidente, pelo problema de falta de energia que provocou esse acúmulo de chamada no Calcentro, não é isso? Então, se não tivesse aqui, não teria. Mas, não tendo o serviço no padrão adequado, o acesso ao Calcentro é indispensável, para o consumidor ter uma satisfação sobre isso. Então, eu acho que o desafio é conseguir realmente evitar, especialmente numa data como essa que foi mencionada, imagina o quanto o consumidor ficou aborrecido com essa falta de energia. Então, é legítimo que ele tente acessar a concessionária para registrar a insatisfação dele, para a reclamação, o pedido, enfim. Romel, a condição ideal é que as empresas, evidentemente, tenham um custo razoável, é que tivessem um sistema supervisório que, no momento que tem uma ocorrência, o próprio sistema indicasse a necessidade de fazer uma intervenção. Então, o calcete é como se você tivesse o consumidor como um inspetor da concessionária. quer dizer, o consumidor identifica o problema, avisa para a concessionária e, a partir daí, naquele momento, ele passa a prestar um serviço à concessionária, quando, na verdade, a concessionária dispôs de um sistema que identificasse uma ocorrência. Isso tem um custo, algumas empresas no Brasil estão já com um nível mais avançado, daí a importância do calcete, quer dizer, se o consumidor se propõe a utilizar o seu tempo para informar a concessionária e a SPB não é atendida, aí, realmente, é o pior dos mundos. Por isso que a gente tem insistido muito nessas questões aí de calcete, porque é uma sinalização que a agência está dando da importância que tem que ser dada, até porque você está usando o consumidor para dar a informação que você podia ter obtido antes dessa informação através do seu próprio sistema e, mesmo assim, o consumidor não está sendo atendido ao decadamento. Daí essa sinalização regulatória importante para que isso possa ser, evidentemente, melhorado posteriormente. Eu acho que é isso, essencialmente o call center ele deve ser usado, eu concordo com você, eu até mencionei isso quando nós divulgamos o resultado do IASC, da pesquisa IASC, eu acho que o call center se aplica a essa mesma coisa, é usar o call center como um apoio ao processo de gestão para melhorar o seu processo. Isso que o Jurosa falou é muito relevante, quer dizer, se tem esse indicativo, talvez o ideal é que a empresa pudesse contar com um tipo de apoio adicional num momento crítico como esse, e aí quando identificou o problema deveria robustecer de alguma maneira o call center. Mas, enfim, no caso aqui eu acho que está muito bem analisado, ainda que tenha uma certa lógica essa questão do dia atípico, mas a norma não alcançava, então eu acho que o relator retratou bem aqui. Quem em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamos, então, que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição S.A., em face do autoinflação 1019-2013, lavrado pela S.F.E., por violação dos indicadores de qualidade do teleatendimento em agosto, setembro e dezembro de 2012, para, no mérito, negar-lhe provimento e manter a multa aplicada no valor de R$ 594.347. Próximo item.